Você já viu esse vídeo viral de um urso perseguindo uma pessoa no corredor? O vídeo foi enviado originalmente pelo usuário da russa Igor, que escreveu algo como Salve-me, com o vídeo mostrando uma pessoa em uma fantasia de urso perseguindo uma outra pessoa em um corredor, enquanto a pessoa perseguida gritava de medo. O fato curioso é que a fantasia é baseada no personagem urso da série animada russa Masha e o urso. Masha e o urso.